E a dobra convidada do Marão se apresenta, Lucas Silva, ele já autorizou o partido do Trabalhava no Boi, pega lá pra passanteiro, olha lá Samuel, pega lá por trás do Boi, se eu vou pra frente, deixa passar o Boi agora, e a dobra do Trabalhava no Boi, acredita ele vai desfilando, já passou a volta, acredita no Boi, é a representação internacional, é o Lula, 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 é o Lula.